Meus amor, bom dia pra vocês. Vim mostrar a minha arvinha aqui. Ó, eu vim rapidinho aqui fora, com o temporal já tá armando. E eu tenho que ir ali pagar a internet. Ai, gente, tá nascendo uma árvore atrás da outra, porque tá chovendo. E as plantas tá vingando de vento a polpa. Essa aqui fica grandinha, tá? Bonitinha. A maioria das pessoas aqui de dentro tem essa arvinha. Eu peguei uma pequenininha, um galho. Botei aqui e deu. Foi um galho. Ó, olha essa aqui. Eu vou tirar daqui e vou botar num vaso. Vingando aí, ó. Isso aqui foi um galinho, lembra do galho aí, ó? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu não sei que foi essa aqui e aqui. Aqui, dona. Não sei que foi essa aí não, que arde é essa aí não. E essa aqui, gente, como é que cresceu, como é que tá grande. Olha que gracinha. Ó o pé de mamão. Que tinha quebrado. Tinha caído o troço aí. Até o broto dele tinha quebrado. Ele vindo. De lá da ponta, quebrou mesmo. Não acabou. Parece que, ó. Ficando bom. Ficando bom. Agora vamos lá apagar a internet, cachorro. Tá que tá querendo pegar nós aí pelo brancão. Aí. Vamos lá. Ó o tempo. O tempo tá fechado. E não vou lá correndo. Vamos lá rápido pra pagar as coisas. Vambora. Vambora. Vamos no galope. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Não reparam que eu tô arrumada demais. Um pouquinho arrumada nesse vídeo. Que eu tava, na verdade, querendo fazer uma foto bonitinha lá pro WhatsApp. Uma foto melhor. Eu tirei a trança, né? E queria fazer uma foto melhor. Então, com meio a sobrancelha, botei o brinco pra fazer uma foto melhor. Mas, no meio dessa... Dessas fotaiadas, tive a maior alegria na churrasqueira. Eu não sei o que me deu. Ai, eu tava conversando com um dos meus amores no telefone. Aí, vocês sabem que eu botei a planta nesse canto aqui. Né? Pra cá. Né? Deixei ali no box. Lembra que eu falei com vocês, meus amores? As plantas lá atrás estavam morrendo tudo. E depois que eu trouxe as plantas pra cá, elas tão ficando tudo bonitas. As plantas não gostaram de trás, porque é um negócio de doença. Não sei o que que deu doença naquela varanda nas plantas. Eu tive a maior alegria. E agora, vocês acreditam? Eu ia fazer outro vídeo. Eu ia fazer um vlog pra vocês que já tá preparado pra fazer. Já tá aqui tudo... Já tá já pronto. Só fazer o vlog pra vocês. Mas... Nesse meio tempo eu tava conversando com um dos meus amores. Primeiro eu vim pra cá, botei a brusa, né? E vim fazer umas fotos pra poder botar uma foto bem bonita pra vocês lá no perfil do WhatsApp. De repente eu ia fazer uma foto, botar lá no Instagram. Mas fotos já tem bastante lá. Era mais pro WhatsApp. Eu queria tirar uma foto mais nova. Vim pra cá. Aí eu conversando com um dos meus amores aqui. Eu já tinha falado com vocês que a planta adorou aqui fora. Que aqui, ó. Pra elas foi o melhor lugar. A buganvilha já deu um monte de flor. Já caiu as flor. Já tá dando botão de novo. Então as plantas ficam muito satisfeitas aqui, ó. Foi a parada. A sambambaia. A sambambaia já tá uma gracinha. Enchendo de folhinha pra encher de novo. Aí... Tô conversando com um dos meus amores aqui. Cheguei e dá um grito com um dos meus amores. Vim andando pra cá, ó. Conversando e olhando pra cá. Olhando. Olhando as plantinhas assim. Olhando pra ali, pro cantinho. Olha lá como é cortelão, pimenta, tá bonita. Com esses dias chovendo, vai cada dia ficando mais bonita as plantas. Quando deparei. Cês sabem que eu tenho uma multa de pé de dama da noite aqui um tempão, sabe? Nunca deu flor, né? Aí a Maria me deu. Me deu uma muda de planta. Uma muda de dama da noite, meus amores. Eu cheguei e dá um grito conversando com um dos meus amores no telefone. Porque eu vi. Aí a muda que a Maria me deu é menor do que essa outra que eu tenho ali. Né? Quando eu olhei, eu cheguei e dá um grito. Falei, ah, não acredito. Não acredito. E é uma coisa que dá uma alegria na gente. Vou mostrar mais de perto aqui pra vocês. Vocês entenderem. A dama da noite que eu tinha antiga. E vai vir a dama da noite que a Maria me deu com o pé bem menor do que a que tá ali no box ali. A bichinha não deu uma flor linda? Uma flor que nem o pé tá aguentando. Não sei se o pé vai aguentar essa flor. Porque deu uma frosona. Deu uma frosona. Vou mostrar pra vocês agora. Peraí. As plantas tá ficando lindas. Eu sei que tá chovendo, essas coisas. Mas como elas gostam, gente, de chuva. Como a chuva faz bem pra elas. Eu não deixo molhar demais da conta, não. De vez em quando eu boto pra tomar uma chuvinha. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Tá chovendo agora, tá? Eu tô aqui debaixo da churrasqueira, mas a chuva não tá forte, mas tá chovendo. Agora eu vou mostrar pra vocês a benção, a maravilha de hoje de tarde. Peraí. Peraí que eu já vou mostrar. Deixa eu tirar a samambaia aqui. Tem que pegar com cuidado pra não cair o vaso. Porque se cair o vaso também magoa elas demais da conta. Elas ficam magoadas. Tá chovendo ali onde que eu botei, ó. Na chuvinha. Olha aí, ó. Tava peladinha. Como é que tá cheinha? Elas gostam de ficar, se virar sozinha. Olha o tamanho do pé do meteorológico, como é que tá grande. Isso aqui dá uma árvore. Eu tenho que levar pro sítio, né, meus amores? Eu tenho que cercar o sítio. Ih, tá cheio de água lá o terreno. Agora o solo tá muito molhado. Além do solo tá muito molhado, eu tenho que deixar entrar mais dinheiro pra gente fazer o cercado lá. Porque não é barato. E no momento a gente não tem dinheiro pra fazer o cercado, assim. Mas daí a pouco, em nome de Jesus, a gente faz. Já começa a fazer aos poucos. Fazer aos poucos, cercando devagar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo, meus amores? Essa muda aqui, ó. Essa muda aqui é a Dama da Noite. Vocês tão vendo essa aqui? Aí, ó. É a Dama da Noite. É toda molhada. E tudo essa aqui eu já tenho um tempo. Inclusive, ali, daqui a pouco eu vou molhar pra cá. Não pode encharcar demais. Não tem uns que tá aquela terra encharcadinha. Aquela ali é a Dama da Noite. Nada de pegar agora. Se prepara pra surpresa. Se prepara que o que vocês vão ver aqui é forte. É essa aqui, meus amores. É esse pezinho pequenininho aqui. Que foi a muda que a Maria me deu. Olha que bênção, meus amores. Meu Deus, isso é muita bênção. É muita bênção. Eu não boto nem a mão. Não pode nem botar. Olha o tamanho do botão. Olha o tamanho do botão. Olha aí. Nem sei. Essa flor saiu aqui dessa folhinha aqui, gente. Tá doido. Olha aqui de onde que ela saiu, ó. Garrada aqui, ó. Aqui, ó. Garrada dessa folha aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha aí, ó. Ó, da onde que ela saiu. Olha aqui. Um pedacinho. Um pedacinho de folha. Vou falar a verdade com vocês. Nesse galho não tá aguentando esse tamanho de flor. Agora eu não sei o que eu faço. Se eu deixo, se eu penduro, ou se eu deixo lá do jeito que tava ali no canto, no chão, eu não sei. Porque, na verdade, eu nunca vi pé de Dama da Noite a primeira vez. Vocês sempre falam aí no canal, é Dama da Noite, Dona Rúbia. É Dama da Noite. Só que eu, eu nunca vi a flor da Dama da Noite. É a primeira vez que eu tô vendo. E eu tô muito feliz. Feliz demais da conta. Feliz demais da conta. E eu ia fazer um vídeo e acabou dando outro. E, né, o principal aqui, como é que chama? O protagonista desse vídeo é essa beleza aqui. Essa bênção aqui, ó. Olha aí, meus amor. É essa bênção aqui que é a protagonista desse vídeo. Tá vendo? Agora, Roma, só outra coisinha aqui, já que eu tô aqui. Já que eu falei das plantas, vamos ficar nelas um pouquinho nesse vídeo, meus amor. Eu sei que a maioria de vocês amam planta. Amam planta. Tá? Essa aqui, tô quase tendo o que tirar pra separar no vaso separado. Ela tá enchendo muito. Tem que fazer vaso separado. Elas são diferentes, tá vendo? Tem que ter vaso diferente. Eu tenho que botar no vaso diferente que vai ficar um arranjo, coisa mais linda. Eu já fui lá fora, já mostrei alguma coisa pra vocês, dando flor lá. Agora, vem cá pra vocês verem. Outro broto da minha cuca que tá saindo. Vem cá pra vocês verem. Essa aqui eu botei na aguinha porque eu achei na rua. Aí, eu botei aqui. Achei na rua, botei aqui pra ver um vasinho. Eu acho que as do pallet fica feia tão rápido. Eu não sei se é porque tomar muito sol. As do pallet fica feia rápido. Essa aqui eu botei só aqui, na aguinha. Olha como é que tem. A raizinha branca saiu, ó. Essas raizinhas brancas foi tudo depois que eu botei aqui, olha aí. Peguei lá na rua. Aí. O alfinete eu tirei do sol ali que tava amarelando, eu tirei. Essa aqui também tá brotando aqui, vocês já viram? Que eu já mostrei, ó. Um brotinho aí. Olha ali as minhas cuca saindo mais um brotinho. Eu mostrei pra vocês essa grandona aqui, ó. Essa aqui, peraí. Essa aqui foi dada pela minha irmã, meus amores. Olha aqui o brotinho dela. E essa aqui tá essa belezura aí que vocês estão vendo. Olha a belezura que tá. Olha aí. Tá vendo? É muita beleza. É muita beleza que tem nas coisas natural. Muita beleza. Vocês gostaram, meus amor? Meus amor, vim mostrar a vocês a prontinha na chuva, que eu sempre boto aqui, ó. Repara a escova aqui, não, meus amor. Ó. É só dar a chuva e colocar aqui. Olha como que as bichinhas gostam. Mas gostam demais. Agora eu vou mostrar pra vocês um troço estranho, quer ver? Peraí. Eu tive praticamente, meus amor, que ia acender a luz pra vir aqui. Tem um buraco ali que eu tenho que tapar, senão entra a cobra ali, o negócio da água. A cana de macaco, que a maioria das pessoas chama de cana do brejo, tá até bonita aqui, tá vendo? Ela tá bonita aqui. Mas é uma coisa, o chuchu já tava querendo. Vai ter que arrancar esse pé de chuchu. Ou eu pensei que ia dar chuchu aqui, botei aqui. Agora, hoje de manhã eu tava... Ah lá, ele foi verdinho lá pra cima, eu pensei, vai alastrar, vai dar chuchu lá pra casa do vizinho. Mas não tem problema que eu conheça os vizinhos ali. Eles comiam chuchu e nós também. Ah, meus amor. Ih, vocês não sabem da mal. Eu nem vou ficar dando sopa aqui atrás, é muito úmido. Isso aqui tá cheio de perereca, de sapo, essas coisas. Olha de perto aqui esse pé de chuchu. Dá uma olhada, bicho aí. Olha, bicho aí. Eu vi isso aí só de manhã. Olha aí. Doença que dá nas plantas no fundo aqui de casa. Deve ser essa doença que deu nas plantas. Embora que a doença que deu nas plantas aqui atrás foi um negocinho branco. Fazia uns mofos brancos que deu que estavam matando as plantas até pela raiz. Olha como o pé de chuchu, olha lá. Olha como o pé de chuchu morreu todo. Então vai ter que ser tirado isso daqui antes que esse bichinho se espalhe pra outro lugar e mata minhas plantas lá na frente. Embora que pareça que esse bichinho gostou só do pé de chuchu. Né? Só gostou do pé, peraí. Só gostou do pé de chuchu, sabe por quê? Porque a cana do brejo tá linda, tá vendo? Aqui chove, meus amores. Não repara o sujo aí no chão. Aqui chove. Aí não sei de onde. Não sei se sujeira vem de telhado, sei lá. E de onde que vem, não. Aí a cana do brejo tá bonita. Mas o chuchu já era. Vai ter que arrancar todinho e jogar fora. Então, de uma coisa a gente sabe. Planta aqui atrás. Não adianta colocar. Porque se você colocar, morre. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu fiquei muito feliz pela dama da noite. Está com aquele botão daquele tamanho. Tamanho de uma abobrinha. Cabei me arrumando, ficando bonita pra tirar foto. Fiquei bonita. Foi pra dama da noite, né, meus amores? Eu sou a dama do dia e da noite. A dama da noite deu flor. Então, ó. Um beijo pra você. Eu fiquei feliz demais, meus amores. Da planta ter dado a flor. Falei, ah, eu tenho que compartilhar com meus amores. Ah, não. Tenho que me alegrar com vocês. Foi muito lindo mesmo. Eu fiquei surpresa. Dei um grito. Ó. Beijo pra vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, meus amores. Tá tudo escuro aqui. Porque não vou deixar a luz de dia aceso. E o tempo tá chuvoso, nublado. Eu vou acender a luz só de noite, né, meus amores? Beijo pra vocês. Meus amores. De noite eu vim mostrar pra vocês, meus amores. Olha isso. Olha isso aqui, meus amores. Ela abriu de noite, gente. Gente, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu vou tirar a foto dela, que diz que tem que tirar a foto, porque ela, tipo assim, ela dá muito rápido e ela dura pouco. Olha aí que coisa linda, meu Deus do céu. Olha que benção, meus amores. Agora já é de noite. Eu lembrei de vir vigiar ela. Ela tá assim. Ai, que lindo. Vou tirar a foto dela. Cara, que bonitinho, meus amores. Olha isso aí, meus amores. Meu Deus do céu. Olha isso.